Música Estamos de volta com o Via Justiça, hoje com o tema Os resultados da nova lei do inclinato após um ano de sua entrada em vigor. Participando do programa, o juiz Geraldo Luiz Ribeiro, do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte e o advogado especialista em direito imobiliário, Jerônimo Gonçalves Costa. As críticas aos aspectos jurídicos da lei, que teria estabelecido uma relação de desequilíbrio entre as partes, inquilinos e proprietários. Dizem os críticos, doutor Geraldo, se a antiga lei já beneficiava os locadores, agora a nova lei os beneficia ainda mais. É verdade isso? A discriminação atinge o lado mais fraco na relação, no caso, o inquilino? Bom, nós temos as relações em outros campos, então nós temos, por exemplo, as relações de consumo em que uma parte é evidentemente mais forte do que a outra, no caso do fornecedor, se defronta com o outro lado, o consumidor, que é considerado a parte mais fraca da relação contratual. Bom, um outro exemplo que foi citado também, nas relações trabalhistas, nós temos o patrão, de um lado, que detém o dinheiro, detém os meios de produção e, em contrapartida, o empregado que depende do salário para a sua subsistência. Agora, no caso da relação de locação, proprietário e inquilino, não se vê essa disparidade. Na verdade, o que há são direitos e deveres de ambos. Então, as obrigações de cada um estão estabelecidas na lei. Eu não acho que se configura aí, só pelo fato de um ser proprietário do imóvel, que ele seja a parte mais forte da relação. Necessariamente, ele não é a parte mais forte da relação. Muitas vezes, nós temos aí pessoas aposentadas, que utilizam imóveis, até imóveis de baixo valor, que utilizam esses imóveis para locação para complementar a sua renda. O senhor também acha isso, doutor? Eu acho. A minha opinião. Eu acho que não existe nenhuma diferença, desigualdade. Nenhum desequilíbrio entre essa relação, hoje, entre o locador e o locatário. Mesmo com esse rigor da lei, de pedir prazo menor para sair, o senhor acha que o inquilino não estaria sendo desfavorecido, não? Não. Ele tem um contrato. Primeiro, um contrato residencial de 30 meses. As clausas que constam no contrato têm que estar de acordo com a lei do inquilinato, senão são duras de pleno de vida. Agora, doutor Geraldo, este desequilíbrio, segundo falam os críticos, seria um indicador de inconstitucionalidade da lei? Sim. Esse desequilíbrio, na verdade, ele é visto por uma das partes. Então, os que analisam a questão do lado do inquilino, certamente verão esse desequilíbrio. Os que veem do lado do locador, certamente não verão. Mas o que eu acho é que há obrigações e direitos de ambos estabelecidos na lei. E o que a lei fez, na verdade, foi realmente a lei beneficiou o locador. Nesse ponto, a lei, de certa forma, pode se configurar um desequilíbrio em favor do locador, mas o inquilino que cumpre as suas obrigações, ele não terá nenhum constrangimento, ele não sofrerá ações, ele não sofrerá constrangimento nenhum. E o locador, certamente, vai querer manter esse inquilino. Então, a lei, ela desequilibra, ela fornece instrumentos para o locador, mas nos casos em que o locatário descumpre as suas obrigações. Os críticos dizem que a nova lei teve um efeito devastador em relação aos casos de purgação de mora, ou seja, quitação da dívida e ação renovatória de contratos de locação. O que o senhor comenta a esse respeito, doutor Geronimo? Não, eu não vejo sobre esse aspecto. Eu acho que o inquilino, se entra com uma ação de despejo, o juiz expede, dá um prazo de 15 dias para ele purgar a mora. Agora, ele só pode purgar a mora uma vez, porque também o que tinha na lei antiga também era prejudicial ao locador, porque tinha a opção de duas vezes. Então, isso aí também, o locador que precisa, necessita do aluguel, ele tem que ter aquela segurança que o aluguel vai entrar em dia. Então, o prazo, ele entrou com a distribuição de despejo. Não é feito o despejo imediatamente. O catário tem um prazo de 15 dias para efetuar o pagamento. Se empurgou a mora, não tem o que discutir. Juiz Geraldo, as considerações finais do senhor. Com relação às alterações da lei, realmente verifica-se que essas alterações beneficiam o locador. Mas, acho que não chegam a estabelecer um desequilíbrio contratual, porque o inquilino que cumpre as suas obrigações terá os seus direitos resguardados também. Ok. Muito obrigado, senhor, pela participação. O senhor, doutor Geron, estamos chegando ao final do programa. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magens, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv-almg.gov.br ou viajustiça-marges.com.br Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto